O Toronto Catholic District School Board foi um dos conselhos escolares da província de Ontário a hastear pela primeira vez a bandeira do Orgulho LGBTQ. A bandeira vai manter-se hasteada entre o dia 1 e o dia 6 de junho. Foi dado um passo muito importante para algumas escolas católicas da região de Ontário que se juntaram ao movimento de Orgulho LGBTQ. Com a celebração do Pride Month, no mês de junho, o Toronto Catholic District School Board essou a bandeira colorida em homenagem e foi a primeira vez. O Conselho Escolar do Toronto disse que a decisão de hastear a bandeira do Orgulho confirma o compromisso do Toronto Catholic District School Board com a inclusão, dignidade e respeito para com todos. Além disso, dizem que o gesto vem sensibilizar para o tema e não deixar ninguém à margem. O Conselho de Escolas Católicas da região de Toronto recorre aos princípios católicos de respeito, inclusão, justiça, equidade e justiça social para apoiar a celebração e incentivar que mais pessoas se eduquem sobre o assunto. O Toronto Catholic District School Board junta-se a muitos outros concelhos católicos em Ontário que estão a dar o passo histórico da hasteira bandeira do Orgulho em junho, incluindo o Niagara Catholic District School Board. A bandeira vai estar içada até dia 6 de junho.